Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O céu, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida, boa, abris e paz Não entardecer Minha dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vale ver que eu não sou Tua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O teu amor é o meu abrigo Tudo cedo! Penefã e os CDs Eita, mano! Quero presentear Com flores e devalhar Pedir o paraíso Pra gente se encostar Uma viola toca Melodinha pra gente dançar A benção das estrelas A nos iluminar A nos iluminar Vida, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a dor é bom demais Porque o meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O teu povo é o meu abrigo Tudo cedo! Na Mercedes gravou tudo ao vivo Sou a namorada do meu abrigo Tudo cedo Tudo cedo! Lá, aqui! Tudo cedo! Tudo cedo! Lá! Dá!